Olá pessoal, estamos aqui para mais um unboxing e desta vez que surpresa é que vamos ter. Vamos aqui escolher ainda do que me falta para fazer unboxing e desta vez temos aqui a nova flagship da Minix. É uma, neste caso eu considero que seja um mini PC, já que vem com Windows 10. Aqui em relação às características principais, vem com o Intel X5-Z8300, já é um processador bastante conhecido pelo menos por mim. Já fiz bastantes testes a aparelhos com este tipo de processador. Depois temos 4GB de RAM e 32GB de ROM. Aqui a destacar realmente os 4GB de RAM, que para Windows 10 é bastante bom. Depois também temos o Wi-Fi dual-band AC, Bluetooth já é 4.2, o Windows 10 é 64-pitch e está ativo. É uma licença genuína. Depois temos as especificações relativamente normais, temos HDMI 1.4, tem mini DisplayPort, portanto dá para utilizarmos este aparelho com dois monitores. Vamos ao que interessa, porque é abrir e ver como é que ele é por dentro. Portanto temos aqui uma brochura, um bocadinho manual de instruções, geralmente só se vê em último recurso. Ela é um bocado maior do que as boxes Android que tenho visto, diria que é quase o tamanho da Minix 100 GC1. A parte de cima é um preto mate, em plástico, e depois a parte de baixo aparenta ser em alumínio. Temos 4 pernas de borracha, que devem estar-as com dois parafusos, que nos vão permitir ver como é que ela é por dentro. Do lado então temos o nosso conector para uma antena externa, fechadura Kengsitan. À frente temos um LED, do lado temos o botão de energia, cartão microSD, três entradas USD 2.0 e uma entrada USD 3.0. Depois por trás temos a entrada para microfone e headphones, HDMI e DisplayPort, Ethernet, gigabit e entrada de energia de 12 volts. E basicamente é isto em relação à box, ela tem bom aspecto, mal era, e em termos de construção parece-me estar excelente. Vamos ver o resto dos acessórios então. Temos aqui então o nosso transformador de 12 volts 3 amperes, isto é mesmo ao estilo de computador. Agora temos o nosso cabo da HDMI, com indicação de high speed cable e por fim temos a nossa antena para ligarmos aqui à Minix. Está assim feito o unboxing, vamos então ver o interior da box. Vamos então aqui abrir a nossa Minix. Podemos então ver que temos este pepado de arrefecimento que fica em contacto com este dissipador enorme. Podemos ver que estes componentes todos que temos aqui ficam em contacto com a parte, eu acho que é metálica, para arrefecer melhor, e também estes componentes aqui. Depois podemos ver aqui o chipset Wi-Fi, que é o AP6255. Temos então a nossa pilha para real-time clock, aqui também ligada, não está soldado e ainda temos aqui mais uns pinos. Possivelmente para debug. Podemos ver aqui a parte de baixo, tem um pedaço de cobre, que fica em contacto com este dissipador enorme, em cima do processador. Depois podemos então ver aqui as memórias RAM da SKP INIX, o nosso AMC 32GB da Samsung e o processador depois ali por baixo que fica em contacto com o dissipador. Ainda podemos ver aqui um chipset com indicação de APX 288C e basicamente em relação à bordo é isto que podemos ver. Temos aqui o botão de reset, o botão para ligar e desligar e como podem ver tem um bom aspecto, as bordas em preto sempre ficam com um aspecto interessante e em relação à abertura da box é isto. Bem pessoal, ficaram a conhecer então a box por fora, por dentro, brevemente irei-vos trazer a minha análise com os testes incorporados. Se quiserem ver alguma questão em particular deixem-nos nos comentários do unboxing, que assim eu se tiver tempo depois adiciono os vossos testes e incorporo isso na análise. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades e até à próxima.